Bom dia pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira! Como vocês estão? Muito bem, espero! Hoje a gente tem uma palavra bem bacana, como sempre, eu procuro preparar sempre uma palavra legal para vocês. Antes, pessoal, quem assiste o canal já faz tempo e ainda não teve um tempinho para entrar lá na página, não perde essa oportunidade, olha! Quadrinhos sensacionais, vou mostrar aqui um pouquinho do Caos para vocês, esse que foi o último que eu lancei, olha só a qualidade, é super bem feito, artistas de primeira, o Aurora, que é o Caos e a continuação da Aurora, né? Então, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e depois adaptei para quadrinhos, né? Comunhão, Comunhão já é um suspense com terror psicológico, então já é preto e branco, mas todos com uma mensagem positiva, né? E um outro dia, também falo aqui sobre drogas, sobre um monte de coisa legal para a gente pensar, vale para dar de presente, então eu deixo o link lá na página do Aurora HQ no Facebook ou pelo meu Instagram, é só mandar uma mensagem e eu explico direitinho como você faz para receber na sua casa, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá bom? Chega direitinho com dedicatório e tudo. Então vamos lá para a nossa palavra. Seguinte, pessoal, teve um estudo feito dizendo que homens que estavam em terapia, descobriu-se que 23% deles tinham pais que foram ausentes, né? Não tiveram presentes na criação, 29% desses homens tinham pais que eram psicologicamente ausentes, que estavam presentes, mas na criação não tinham abandonado, mas eles eram, vamos dizer assim, ausentes no tratamento, na criação, eram distantes, né? 18% tinham pais que eram desaprovadores, pais que não apoiavam, né? 15% tinham pais que eram perigosos, né? Talvez criminosos, assim. E só 15% tinham pais que os homens relatavam que os pais estavam presentes, que os pais nutriam a relação, que os pais educavam os filhos, davam amor, enfim. Então, você somando tudo, 85% dos homens nessa pesquisa relatam que tiveram maus relacionamentos com os pais, né? Com o pai, né? O homem, não a mãe, mas o pai, né? Figura masculina. Outros estudos mostraram repetidas vezes que as causas centrais de crime, de criminalidade, problema social, exatamente a falta de pai, né? Essas estatísticas, assim, do número de presos em caso de detenção, e daí, às vezes, enfim, de filhos que foram criados sem pai. Então, essa é uma estatística muito séria, né? Porque daí a gente vê como a falta da presença da figura masculina positiva é essencial na criação, na verdade, não só do homem, mas da mulher também, né? Das meninas também. Tem estatísticas que mostram que meninas que são mais propensas a se relacionar com abusadores, com figuras que abusam, ou que entram até no mercado sexual, né? A questão de exploração sexual, muitas vezes, são meninas que não tiveram um pai presente, um pai que incutiu nelas um senso de amor próprio, né? De respeito, auto-respeito, vamos dizer assim. Então, se você é pai, você tem que levar isso muito a sério, né? Na verdade, a paternidade é um dos ministérios mais importantes da Terra, né? Pra quem é pai, na verdade, pra qualquer homem que vai casar e vai constituir uma família, a paternidade é essencial, porque, na verdade, é onde você cria a próxima geração, né? É uma responsabilidade enorme, né? Então, a gente tem que tratar isso dessa forma. Agora, se você passou por um momento difícil com o seu pai, né? Se você tá do outro lado e todo mundo tem pai, né? Todo mundo teve... Inclusive, se você é pai, você teve teu pai também. Às vezes, você busca não reproduzir. Às vezes, a gente, inconscientemente, sem querer, muitas vezes, reproduz um comportamento, né? É um padrão de comportamento nos nossos filhos. Coisas que até, de repente, você falava do teu pai, né? Ah, me tratou assim, eu tive falta disso. Quando você vê, você tá sem querer reproduzindo no teu filho. Então, a gente tem que estar sempre consciente, né? Buscando, tendo uma consciência. Inclusive, até um aconselhamento, uma terapia, né? É muito bom, né? A Bíblia diz confessar uns aos outros pra que sejais curados, né? Então, isso é muito importante. Mas, se você tem uma relação difícil com o seu pai, se ele ainda tá vivo, né? Se você tem essa oportunidade, seu pai tá vivo. Meu pai já faleceu. Perdoa, né? Abençoa, busca restaurar o relacionamento, né? Todo relacionamento pode ser transformado. Então, busque, sabe? Se empenhe nisso. E, acima de tudo, não importa o tipo de relacionamento que você tem com o seu pai ou não. Você tem que se lembrar que, enfim, em última instância, né? Mesmo que você não tem mais seu pai, ou se, enfim... Às vezes, teu pai tá vivo, mas você nem sabe de onde ele tá. Enfim, você tem um outro pai. Isso é essencial. E esse pai, ele nunca tá ausente. Ele nunca é abusivo. Ele não é nada menos do que o amor puro, né? A Bíblia diz, assim, que ele é um bom pai, né? Jesus, numa parábola, diz, assim, se vocês que são maus, se seu filho pede pão, você não dá pedra, e se seu filho pede peixe, você não dá um escorpião, quanto mais, né, o nosso pai celestial, né? Então, ele cuida de nós, né? O nosso pai, ele é um pai de amor. Ele nunca tá ausente. Ele te ama incondicionalmente. Independente da tua condição, mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, é só você se arrepender na presença dele, que ele te perdura, ele te labra, ele te purifica, ele lança os teus pecados no mar do esquecimento, ele te dá um novo coração, ele te restaura, né? Então, não importa o teu passado, né? Não importa a imagem que você tem, ele é aquele pai, como na parábola do filho pródigo, que tá te esperando, ele tá ali na porta, olhando, falando quando é que meu filho vai vir correndo, que eu vou ir correndo pra restituir ele, colocar o meu, a marca de ser meu filho, meu anel no dedo dele, colocar uma capa pra cobrir ele, pra proteger ele, vou dar um beijo pra mostrar o meu amor, né? Então, Deus é esse pai que ele sempre tá disposto, ele sempre tá nos esperando com amor, ele sempre tá olhando o momento que a gente vai voltar pra ele, né? Então, Deus é esse Deus que tá te esperando, né? E ele vai te ensinar esse amor exatamente pra que você reproduza esse amor aqui na terra, né? Com as pessoas de carne e osso, né? As pessoas próximas. Então, descubra, né? Quem que é esse pai celeste, esse pai perfeito, esse pai espiritual, amoroso, que você tem pra sempre, pra você também receber essa identidade de filho, né? De um filho amado, né? Porque muitas vezes, essa falta de pai, essa falta de paternidade, de alguém que te ama, né? E essa visão que você é filho de Deus, isso cria uma série de consequências, isso distorce a tua autoimagem, né? Faz com que muitas vezes você não tenha nem amor próprio, né? Agora, quando você sabe, não, eu sou filho de Deus, né? Eu sei que ele me criou, que ele me amou, que tem um propósito pra minha vida aí, a tua vida, sabe, ganha sentido, e você também consegue amar, né? Deus te ama. A gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Então, muitas vezes a gente não consegue nem se amar, porque você fala, né? Quem que me amou, né? Você não recebeu amor de ninguém, você não sabe o que é amor, não conhece o amor, você não consegue se amar, não consegue amar o próximo, mas o começo disso é receber esse amor de Deus, entender que Deus é um pai amoroso que te ama, e assim você também vai poder ser um pai amoroso pra amar os teus filhos, amar as pessoas à tua volta e amar a si mesmo, né? Sabendo que, enfim, o amor de Deus tá presente em você, que você é um filho querido, amado, e isso transforma, transforma as nossas vidas, né? Então, eu vou deixar uma escritura pra vocês, Efésios 3, 14, lê em casa, tá? Então, hoje, reserve um tempo, se você tiver no teu trabalho, né? Numa hora do almoço, ou no banheiro, ou em casa, ou na condução, no metrô, sei lá, né? Em casa, de preferência, né? Porque Jesus fala, fecha a porta do teu quarto e fala com o pai em secreto, mas em qualquer lugar, né? Deus tá em todo lugar, então, que você tire um momento pra refletir, pra falar com Deus, né? Falar do teu jeito, mas reconhecer que Ele é o teu pai, que você é um filho amado, e você começar a criar esse relacionamento, né? Porque Deus, a gente se engana muito, né? Que acha que é a questão da religião, de tradição, tem tudo isso, mas principalmente é um relacionamento, né? Que você estabelece. Você pode falar, não, é viagem, isso, mas não é. Você começa, sabe, a falar com Deus, e você vai sentindo que Deus se faz presente na tua vida. Você vai vendo sinais, você vai vendo palavras, você vai vendo a direção, você vai vendo, sabe, no teu coração, como Deus vai falando com você, vai te restaurando, vai conduzindo os teus passos, vai te livrando do mal, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo um bom final de semana pra vocês. Não esqueçam de mandar uma mensagem lá pra mim, no Facebook pra conhecer os quadrinhos, tá bom? Vale muito a pena. E segunda-feira a gente continua, eu acho que é a última parte lá do vídeo que eu comecei a fazer sobre qual que é o estado da cultura que a gente tá vivendo hoje, né? Quer dizer, isso, tem muita coisa pra falar, eu peguei um enfoque sobre as artes plásticas, porque é o mundo da simbologia, dos símbolos, dos signos, né? Mas tá bem bacana, e é isso aí, pessoal. Então, bom final de semana pra vocês, Deus abençoe, tchau.